Olá, eu sou o Henrique, e neste vídeo traremos um resumo animado sobre o livro As Armas da Persuasão. Se o conteúdo for relevante para você, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Já foi convencido a mudar o plano de telefonia celular após atender a uma ligação da sua operadora? E quem nunca entrou em uma loja com a intenção de comprar apenas um item e saiu de lá com várias sacolas, levando para casa coisa que você nem sabe se realmente irá usar, e após as compras ficou se perguntando como é que aquele vendedor conseguiu me convencer tão fácil? Nesse vídeo você irá saber quais as técnicas foram utilizadas para te convencer a dizer sim, através da obra As Armas da Persuasão. O livro é referência para pessoas que trabalham com marketing e vendas. Se você gostar do resumo e se interessar pela leitura, basta deixar o e-mail nos comentários e o presentearemos com um e-book. Em sua obra, Robert explica os princípios psicológicos pelos quais as pessoas dizem sim, e nos ensina a utilizar estes princípios de forma prática. Diariamente, pessoas buscam através do poder da persuasão transformar não em sim. Garçons, consultores e vendedores aplicam técnicas diversas para influenciá-lo, e assim, conseguir o que querem. Para entender como a persuasão funciona e escrever o seu livro, Robert, que é um psicólogo que trabalhou em diversas empresas, fez pesquisas extensas para compreender e descrever os motivos pelos quais as pessoas dizem sim, quando, na verdade, elas queriam dizer não. O livro descreve as táticas psicológicas que podem ser utilizadas no processo de convencimento. Elas são chamadas por ele de Armas da Influência. Essas armas consistem em identificar um padrão de comportamento e explorá-lo, a fim de alcançar o objetivo desejado. Pessoas que têm habilidade de persuasão aguçadas, aprendem a reconhecer estes padrões, e por meio deles, conseguem fazer com que a outra parte seja influenciada e diga sim. As armas são organizadas em seis regras principais, que fazem com que você possa persuadir com eficiência. A regra de número um é a reciprocidade. O ser humano sempre busca pagar com gratidão aquilo que é dado pelas outras pessoas. Nós tendemos a não gostar de pessoas que não demonstram reciprocidade. Esta regra é tão poderosa, que mesmo que não gostemos de alguém, nossa natureza de sermos recíprocos faz com que acabemos cedendo a esta pessoa se ela tiver feito algo para nós. Até mesmo uma amostra grátis pode despertar a reciprocidade de uma pessoa. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer não a uma pessoa que lhe dê uma amostra grátis de um produto. Quando o cliente usa o produto, ele tem dificuldade de não comprá-lo posteriormente. Uma das maneiras de fazer com que os seus pedidos sejam aceitos é fazer um pedido grande e complexo, que provavelmente será negado primeiro. Depois da recusa, faça um segundo pedido, agora mais moderado. É importante que o primeiro pedido seja audacioso, mas não seja irreal. Depois do pedido ousado, as pessoas sentem que devem te dar algo em troca, e por isso, o pedido moderado muitas vezes é aceito. A segunda regra é comprometimento e consistência. Após fazermos uma escolha ou assumirmos uma posição, forças pessoais e interpessoais nos forçam a nos comportarmos de forma consistente com esta escolha ou posição. Nossa cultura valoriza as pessoas que têm consistência. Além disso, a consistência faz com que não precisemos repensar nossas escolhas sempre. Uma vez que tomamos uma decisão, não queremos ter que voltar a pensar sobre aquele assunto novamente. A terceira regra é prova social. Nós temos uma tendência a aceitar um comportamento como sendo mais correto se vemos outras pessoas adotando o mesmo comportamento. Quanto mais pessoas fazem aquilo, mais correto aquele comportamento nos parece e mais deslocados nos sentimos por não adotar tal comportamento. O ser humano utiliza-se do comportamento dos outros para determinar qual o melhor comportamento para si mesmo. Um exemplo disso são os programas de auditório, que usam risadas gravadas para fazer com que as pessoas riam mais e com mais frequência. Isso funciona até mesmo com piadas ruins. Existe também o conceito da ignorância plural, quando em um grupo de estranhos, ninguém reage a um acontecimento ou a um acidente. Se você se encontrar em uma situação parecida, em que precisa evitar que as pessoas ignorem o acontecimento, chame alguém do grupo e dê uma tarefa a ele. Os demais seguirão e tomarão ações também. A quarta regra é a apreciação. A apreciação também é uma arma de persuasão. As pessoas apreciam as coisas por motivos distintos. Um deles é a apreciação da atratividade física. Quando as outras pessoas percebem uma pessoa como atraente, isso filtra a maneira como elas veem aquela pessoa. Nosso cérebro tende a não aceitar que estamos julgando as pessoas pelas suas aparências, mas na verdade isso ocorre o tempo todo. Estudos demonstram que criminosos mais atraentes tendem a ter condenações menores do que os criminosos que possuem uma aparência comum. Outro aspecto que gera a apreciação é a similaridade. Nós gostamos de pessoas que são parecidas conosco. Por isso, vendedores sempre buscam encontrar pontos em comum, como esportes e times, para se mostrarem como similares ao comprador. Além da atratividade e da similaridade, cumprimentos e elogios também geram a apreciação. A quinta regra é a autoridade. Somos programados para obedecer as autoridades na maioria das vezes. Isso nos torna vulneráveis a símbolos de autoridades como títulos, roupas e acessórios. Um exemplo disso é que motoristas de táxi tendem a demorar muito mais para buzinar para um carro de luxo que está atrapalhando o trânsito do que para um carro mais velho. A sexta regra citada no livro é a escassez. Muitas vezes, a simples ideia de perder algo que possuímos nos motiva mais do que a ideia de ganhar algo de valor similar. Nós acreditamos que as coisas que são difíceis de serem conquistadas são melhores do que as coisas fáceis. Por isso, nossa mente encara a escassez como um sinônimo de qualidade. Para exemplificarmos, basta você pensar em determinado produto que você já não encontrou em dois mercados. Isso te leva a acreditar que aquela marca é melhor do que os demais produtos de outras marcas. Para conseguir persuadir as pessoas e também evitar ser vítima de persuasão, você precisa conhecer os comportamentos que acontecem em nossas mentes que fazem com que concordemos com o outro e digamos sim, quando na verdade queríamos dizer não. Memorize, pratique e adote em sua vida seis regras para evitar cair nas ciladas mentais nas quais nosso cérebro eventualmente nos coloca.